Bem-vindo ao Youtube EconoMirna. No vídeo de hoje você vai aprender 3 formas para ganhar dinheiro na Black Friday. Já que você vai gastar, que seja ganhando dinheiro de alguma forma. Antes de falar da primeira forma de ganhar dinheiro eu gostaria de deixar uma observação importante. É claro que o desconto é maior se você não gastar nada, mas se você já estava se planejando, esperando por esse momento de Black Friday para comprar uma geladeira, um fogão, um computador, um celular, enfim, que seja da melhor forma possível. Já que você vai gastar, gaste, mas ganhe dinheiro de volta. Eu vou explicar como. A primeira forma de você ganhar dinheiro nessa Black Friday é com o cashback do seu cartão de crédito. Deixa eu pegar aqui o meu cartão. Este cartão de crédito do BTG Pactual, o Black do BTG Pactual, te dá 1% de cashback na sua fatura. Ou seja, gastou na fatura do cartão, você tem 1% de cashback em forma de investimentos. Você vai escolher lá na hora o fundo de investimento que você quer que esse dinheiro caia, mas é claro, depois você pode resgatar e fazer o que você bem entender com o valor que você recebeu de volta na sua fatura. Então já que você vai gastar, aproveita o cashback do seu cartão. Mirna, mas eu não tenho o cartão de crédito Black do BTG. O link está aqui na descrição. E a outra pergunta que eu sempre recebo que eu sei que você já está pensando aí da sua casa, mas tem mensalidade, Mirna? Tem mensalidade, mas dá para você ficar isento. Eu vou te explicar como agora rapidamente. Vamos lá. Como é que você vai conseguir isenção da mensalidade? A cada 10 mil reais investidos no BTG Pactual ou mil reais gastos no seu cartão de crédito, você ganha 10 reais de desconto na sua mensalidade. Então vamos lá. Se você fez o seu cartão Black do BTG e acionou o cashback de 1%, contratou o serviço do cashback de 1%, a sua mensalidade vai ser de 50 reais. Então como é que você vai fazer ficar isento desses 50 reais todo mês? Investir 50 mil no BTG ou gastar 5 mil reais todos os meses, que aí a mensalidade zera. Mirna, mas eu não consigo gastar 5 mil, eu só gasto em torno de 3 mil. Aí você vai ter 30 reais de desconto na sua mensalidade, tá bom? E se tiver dinheiro investido, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais investido, você tem aí 10 reais a cada 10 mil reais investido de desconto na sua fatura. Entendido, beleza? Podemos passar para a forma de número 2 de você ganhar dinheiro nessa Black Friday, então vamos. Segunda forma de você ganhar dinheiro nessa Black Friday é aproveitando aqueles sites, aquelas plataformas que têm diversas lojas parceiras que dão cashback. Exemplo de dois sites. Um deles é Amelius, acho que é o mais famoso de todos, e o outro é a Cuponomia. Já ouviu falar? Pois bem. Você está precisando comprar um tênis nessa Black Friday? Você entra nesses dois sites que eu te dei e veja se tem a loja que você deseja com cashback. Hoje eu entrei e tinha loja oferecendo 8% de cashback. Então imagina, é dinheiro de volta para você. E além disso, essas plataformas, essas duas que eu falei com você, além de ter lojas com cashback, muitas vezes tem cupom de desconto. Então imagina, você associa o cupom, ganha o seu cashback, ganha cashback no cartão de crédito e sai feliz da vida, não é mesmo? Mas não acabou por aí. Mirna, mas eu nem conheço essas lojas, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Tanto da Amelius, quanto a do Cuponomia, quanto a outra loja, a Cuponomia, tá bom? Terceira forma de você ganhar dinheiro nessa Black Friday fazendo sabe o que? Poderia ser renda extra? Poderia. Mas não é isso que eu vou falar aqui. Nesses sites que eu disse anteriormente que tem essas lojas parceiras com cashback, se você indicar esses sites, pegar o link, você ganha dinheiro. Na Amelius, por exemplo, se você pegar o link, indicar para algum amigo, ele abrir a conta e ele comprar pela Amelius, você ganha 20 reais. Olha que maravilha por indicação. Na Cuponomia, você já ganha um pouco mais e você ganha 30 reais. Olha que beleza, gente. Então pega esse link. Primeiro você tem que fazer sua conta. Não tem a conta nenhuma das duas. Link aqui na descrição desse vídeo. E aí você pega e indica também para outras pessoas. É uma alternativa a mais para ter dinheiro caído na sua conta nesta Black Friday. Então aproveita. Agora eu quero saber quem aqui já tem o cartão Black do BTG, recebe cashback? ou você pode optar pelo cashback ou pelo programa de pontos. Vale a pena falar isso. E quem tem conta na Amelius ou na Cuponomia utiliza essas plataformas para ganhar cashback? Comenta aqui embaixo para mim. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.